Vem até aqui na frente. Se existe alguém no nosso meio que ainda não conhece este Deus, que ainda não se relaciona com este Deus, que ainda não tem uma experiência pessoal com este Deus, e quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador dessa vida da sua vida, e fazer com que a partir de hoje Ele conduza a sua história, a oportunidade está aberta a você. Vem à frente também. O Senhor está te convidando para esse relacionamento pessoal. A dependência de Deus, irmãos, antes da gente cantar, a dependência de Deus, apesar de nem sempre ser fácil, ela é muito gratificante. Porque você começa a perceber a maneira com que Deus trabalha, e tem dia que você se pega pensando, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como é que o Senhor faz as coisas nos lindos detalhes? Como é que pode isso? Como a mente de Deus é tão ingeniosa, Ele trabalha nos detalhes? Eu quero testemunhar algo aqui que eu não comentei nem com o meu pai. Essa semana eu estava em casa, e eu estava falando com Deus, Deus, eu estou com uma necessidade. Ontem nós estávamos, um monte de mamazinho estava lá, esposa dele, uma bênção de Deus, e eu falei, Deus, eu preciso da Tua ajuda. Só que, irmãos, às vezes a gente tem essa dificuldade, porque a gente fala tanto de impossível, mas na hora que a gente vai viver o impossível, nem sempre é fácil. Quando a gente fala que Jesus curou, na Bíblia, todo mundo dá glória a Deus. Mas quando tem alguém do reino da nossa família, a gente se desespera. É assim que acontece. Comigo também é assim. E eu precisava de uma ajuda rápida. Não é algo que eu possa me preparar. Eu queria, na verdade, uma intervenção rápida. Eu queria uma experiência com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso disso. E... Era um dia de manhã, isso foi ontem de manhã. Eu tive essa conversa com Deus. E quando era tarde, eu ia sair e fazer algumas coisas, tinha alguns compromissos. Uma irmã me liga e diz, prega aqui no culto da tarde. Aí pensei, meu Deus, o culto da tarde, estou cheio de coisa para fazer. O culto da tarde, como é que eu vou pregar? O culto da tarde, eu tenho que pregar à noite, agora à tarde também. Daqui a pouco, eles vão fazer um culto de manhã. Aí eu ia pegar de manhã, tarde e noite. Aí eu falei, meu Deus, não vou, não vou. Na hora que eu pensei isso, eu falei assim, irmã, eu estou cheio de compromissos. Eu já mandei o número da irmã, porque eu vou ver se eu consigo desmarcar alguns compromissos. Se eu conseguir, eu vou. Só que eu achava que eu não ia conseguir. Aí ela desligou o telefone. E aí eu consegui desmarcar os compromissos. Falei, eu vou honrar a minha palavra. Se eu falei que ia, eu vou ir. E aí eu liguei para a irmã, e falei, irmão, eu vou no culto aí, eu vou. Vou lá. Chegou duas e meia, meu pai saiu, eu fui para o culto. Tivemos um culto abençoado, irmãos. Tem congresso que não é que nem o culto que a gente teve. Mas foi um culto que o céu desceu na terra, irmãos. Foi um culto maravilhoso. E acabou aquele culto. Eu já estava indo embora. Me despedi dos irmãos. Na hora que eu estava descendo, a irmã me chamou. Na hora que ela botou a mão, ela me deu um puxão na camisa, assim que eu fui para trás. Ela falou assim, irmão, não vá embora. Eu falei assim, que é isso, irmão? Não acabou o culto já. Ela falou assim, acabou, mas Deus mandou te entregar algo. Ela me entregou. Eu falei, não, irmão, que é isso? Irmão, quando Deus manda, não questiona, ainda foi ousada. Deus está mandando, fica quieto. Eu falei, amém, irmão. Aí eu botei aquilo que ela me deu no meu bolso. Estava indo embora. Só que quando eu olhei assim, eu fiz um pré-julgamento na minha mente. Meu Deus. E eu fiz um pré-julgamento na minha mente. Quando eu abri aquilo que ela me deu, irmãos, era detalhadamente, sem nada a mais, nem nada a menos, aquilo que eu precisava. Nada, nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos. Era aquilo que eu precisava. É cachorro que nem uma luva. Deus falou assim pra mim. Eu querendo te abençoar, e você me dando trabalho ainda. e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, como é que pode? O Senhor trabalha nos detalhes. Deus falou pra mim assim, eu sou um Deus pessoal. Eu me relaciono com pessoas. Se na sua mente até hoje, Deus é alguém sentado em um trono, indiferente com a sua vida, indiferente com a sua história, tira essa concepção de Deus só. Deus está se revelando a você como um Deus pessoal que cuida da sua vida nos detalhes. Até aquilo que você não ajuda é importante, até aquilo que vai você acendendo, Deus está cuidando nos detalhes. Aleluia! Apenas este momento de Deus. Eu amo a nós este momento de Deus. Deus está cuidando da sua vida. Deus está regendo a sua história. A sua vida faz sentido. Deus está trabalhando. Eu sou a sua ele. Eu sou os olhos. Eu sou o Deus e o Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. E o coração é o meu Espírito. Eu sou o Deus. O meu jardim é o meu Espírito. Fala com Deus. E este Espírito Santo, eu sou a sua vida. Se relaciona com este Deus. Este Deus é seu amigo. Ele te conhece. Ele não é um Deus na frente. Ele se convida com você. Ele se referendo a você nesta noite. O Deus é o Deus. O Deus é o seu amor. O Deus é o meu Espírito. Aleluia! Aleluia! Eu sou o Deus. hol Deus é o meu amor. Deus é o meu amor. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Ele se referendo a você nesta noite. Deixem o corpo de um milagre da tua vida. Coração de Deus, Senhor, que Deus te deseja os filhos de trás. É isso que eu mostro por você. Em meu caminho, eu peço o Senhor. Minhas pernas, aleluia, aleluia, aleluia. Minhas pernas, aleluia, 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 aleluia. Deixem o corpo de um milagre da tua vida. Ele nos entrega de sua vida pra Deus na sua noite. Em nome de Jesus, Deus está falando pra você. Deus está falando pra você. Em nome de Jesus, Ele está se revelando pra você na sua noite. Não comente este momento de verão. Deixe o espírito e Deus fudim a sua vida. Meu Deus, Aleluia! Meu Deus, Aleluia! Meu Deus, Aleluia! Só que a Lídera falou pra mim, sacrifica aquilo que está no teu coração e prega aquilo que eu estou te mandando pregar. Deus está falando com pessoas especificamente nessa noite. Deus está falando de uma maneira específica nessa noite. Deus está conversando com pessoas de perto nessa noite. Se você não está se sentindo tocado, irmãos, eu te peço desculpa por isso. Mas existem pessoas que Deus está mudando nessa noite. Deus está transformando a história de vidas nessa noite. Vidas não vão ser mais amestras. Depois dessa noite, Deus está transformando essa noite. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por a sua vida. Deus todo poderoso. Eu falo de Jesus, Espírito Santo. Tu conheces, Pai, a revelação, Pai. Tu conheces toda a vida, Pai. Tu estás visitando de uma maneira particular, Deus. Tu visitas nessa noite, Pai. Tu transformas essa noite, essa vida, Pai. Em nome de Jesus, essa história não será mais amêndoa, Pai. Essa história não será mais amêndoa, Deus. Mas ela vai servir, Pai, para mudar outras vidas, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos estás transformando, apagando o passado e recebendo uma nova história. Nessa noite, Pai, eu creio aqui que nos estás fazendo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, essa história não será mais amedoa para a sua vida. Em nome de Jesus, seja alcanço na parte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos mais recentemente. Su tipo, Horaera, Deus, Papai. Tu conheces toda a vida, Deus você nunca é o seu nome. Tu conheces toda a vida, Deus teieli, Coração é o meu Swanson. Em nome de Jesus, eu creio aqui que nos estás relaxingando, O meu coração é o meu mestre O meu marido é frio, é sim Minhas cenas aéreo é sim